Comunidades Tradicionais. Para falar sobre esse assunto, o Márcio Fontenelle já está aqui comigo. Tudo bom, Marcelinha? E aí, Marcinha? Tudo bem. Neste ano, o Ministério Público Federal seguiu firme na luta a favor das comunidades tradicionais. As ações do MPF ganharam até uma série especial no IP. Um exemplo foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde depois de um termo de ajustamento de conduta firmado entre o MPF e a Marinha, quilombolas conquistaram o direito ao seu território tradicional. O acordo firmado em 2014 com a Marinha pretende garantir o desenvolvimento da comunidade. Na realidade, para nós era de extrema importância e continua sendo, mesmo pós-TAC, a permanência no território, né? A qualidade de vida, o modo de vida, né? A segurança. Tudo isso é muito importante. A gente tem ainda vários problemas que a gente enfrenta, como qualquer outra comunidade tradicional, né? São eventos que a gente tem buscado apoio, pensando mesmo na efetivação de políticas públicas no território. E a garantia desse direito rendeu até uma exposição fotográfica com apoio da Fundação Pedro Jorge, uma organização sem fins lucrativos, instituída pela Associação Nacional dos Procuradores da República em 1985. A comunidade precisa de políticas públicas, mas certamente o reconhecimento do território é algo muito importante para toda a comunidade tradicional. E, finalmente, esse ponto inicial foi conquistado. Um assunto que trouxe preocupação para as comunidades foi o marco temporal. Depois de várias discussões, o Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula e o governo federal deve entrar com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal analise o caso. Pauta discutida ao longo de mais de dois anos. Desde 2019, a demarcação de terras indígenas em Santa Catarina tem repercussão geral reconhecida. Aqueles que, por algum motivo, especialmente por terem sido expulsos de suas terras, não estavam na posse daquelas terras na vigência da Constituição de 1988, eles, em tese, perderiam o direito àquelas terras. Ou seja, esses povos estariam sujeitos a uma dupla violência. Primeiro por terem sido expulsos das suas terras. E depois, justamente por essa expulsão, perderiam o direito de sequer reivindicar essas terras. Essa batalha, enfrentada pelos povos indígenas, teve uma decisão a favor no dia 27 de setembro pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, que, após 11 sessões de julgamento, rejeitaram a tese do Marco Temporal para a demarcação de terras indígenas por nove votos a dois. São reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Apesar da decisão do STF, no plenário do Senado Federal, os parlamentares aprovaram, por 43 votos favoráveis e 21 contrários, o projeto que regulamenta o direito originário às terras dos povos indígenas. Acredito que o Congresso não deveria nem sequer ter recebido o PL 490 ou o 2903, que inclui dentro do seu texto tanto a questão do marco temporal, mas também traz à tona diversos outros, digamos, alterações da nossa Constituição que reduzem e restringem o direito à posse, ao uso fruto exclusivo e, principalmente, o direito de ter a sua terra demarcada. Essa provocação, logo depois da decisão do Supremo, ela contraria, primeiro, a questão da separação dos poderes, uma vez que o Supremo já definiu a inconstitucionalidade e, mesmo assim, o Congresso insiste em redigir uma questão já superada. No dia 19 de abril é comemorado o Dia dos Povos Indígenas. Neste ano, produzimos uma série de reportagens especiais que mostraram recorte da situação das comunidades no Brasil e das ações do Ministério Público Federal na defesa dos povos originários. Em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal se empenhou no trabalho de retomada de terras indígenas na região. Um levantamento feito pelo Conselho Indigenista Missionário mostrou que Mato Grosso do Sul tem 115 áreas identificadas como território indígena. Para garantir os direitos desses povos, em 2007, o Ministério Público Federal e a FUNAI chegaram a firmar um acordo para promover a identificação de 39 terras de ocupação tradicional, localizadas no centro-sul do estado. Mas, em partes, as promessas não foram cumpridas. É fundamental que nós tenhamos esse conceito de que várias violações foram cometidas e que o mínimo que se espera de uma sociedade que trata todas as pessoas de uma forma absolutamente igual é que essas reparações sejam registradas, ou seja, haja memória dessas violações e haja devida a reparação de todas as violações que ocorreram. E uma parte dessa reparação passa pela devolução dos territórios que essas comunidades ocupam. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, a FUNAI pode pagar multa diária pelo descumprimento dos compromissos firmados em 2007, um acordo que ficou conhecido como o TAC das Demarcações. Esse processo já corre na Justiça há 13 anos. Foi iniciado pelo MPF em 2010, mas a FUNAI entrou com vários recursos e o julgamento final vem se arrastando. Essas terras, mesmo ocupadas pelas comunidades indígenas, elas necessitam de políticas públicas, necessitam de recursos para que essas comunidades possam usufruir dessas terras de uma maneira sustentável, de uma maneira tradicional. Seria acertado dizer que existe um pouco latifundiário para muita terra e não muita terra para pouco índio. E ainda sobre as comunidades tradicionais, outro destaque este ano foi o debate sobre o Estatuto do Cigano. Ele que determina como dever do Estado e também da sociedade promover a inclusão social, políticas públicas e econômica dos povos ciganos, defendendo a dignidade, a liberdade de crença e de consciência e principalmente a cultura. Mas não é só isso. A cultura cigana é assim, cheia de vida, de cores, de rituais. Uma tradição milenar que tem que ser preservada. Por isso, está em discussão o projeto de lei 1387, de 2022, que cria o Estatuto dos Ciganos. E o papel do Ministério Público Federal é importantíssimo nesse cenário todo, inclusive com ações específicas da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais. É fundamental nesse momento para que se exposta cada vez mais da invisibilidade. E nós temos invisibilidade muito dentro das políticas públicas, onde eles não são considerados, e temos invisibilidade na legislação mesmo, em leis que lhes tragam, lhes asseguram direitos. Contar com o apoio do Ministério Público Federal e de toda a sociedade é um movimento essencial para que possamos aprovar o mais rápido possível a proposta lá na Câmara dos Deputados. Em 2023, o Estatuto dos Povos Ciganos chegou com um papel fundamental na proteção dos direitos dessa comunidade étnica e como mais um passo na promoção da igualdade social. E a gente cumpre com os nossos deveres, mas a gente sofre muita discriminação no Brasil por ser cigano. Então, a importância do Estatuto Cigano no Brasil é para buscar os nossos direitos. O Estatuto hoje para nós Cigano no Brasil é uma porta aberta para todas as políticas, inclusão social e direito de igualdade racial, reconhecimento do povo cigano no Brasil. E no próximo e último bloco, vamos falar sobre os casos que mais marcaram a atuação do MPF na defesa dos direitos dos cidadãos. Não sai daí! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto